Música Fala galera, Mano Wimpy aqui, trazendo pra vocês mais um videozinho de Diablo Galera, é o seguinte, antes de mais nada, gostaria de pedir carosamente clicar no like maroto no video Se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever aqui no canal e acompanhar as novidades do mundo de Diablo, beleza? Bom pessoal, antes de mais nada também, gostaria de pedir perdão pra vocês pela ausência de video aqui no canal Tá um pouquinho corrido as coisas pra mim, mas de pouquinho a pouquinho eu vou me ajeitando aqui E trazendo os videos normalmente pra vocês, tá? O video de hoje, pessoal, ele é um video pra poder auxiliar vocês com uma buildzinha que Entre o Paragon 200 e 50 a 300 aí você consegue fechar uma Fenda 70 sem dificuldade alguma, tá? Essa build aqui, ela consiste em você utilizar o set de Hashma, o set inicial do Necromante na temporada, tá? E eu vou ver se eu consigo trazer os outros personagens também pra vocês pra eu não perder o padrão do canal Que é sempre manter vocês informados de algumas builds, beleza? Então a gente vai começar aqui com o Necro, mas eu não vou prometer pra vocês os outros personagens, ok? Mas, vamos lá Todo mundo sabe que ao você realizar uma Fenda 70, você automaticamente desbloqueia os itens primeiros, né? Você habilita o drop deles no seu jogo, podendo assim você deixar o seu personagem mais forte, beleza? Bom, eu fiz aqui, pessoal, uma Fenda Nível 70 com 10 minutos e 12 segundos quando eu tava no Paragon 250 Agora eu já tô 315 Mas é aquilo, dá pra você fazer sem dificuldade alguma, beleza? Então vamos lá, vamos explicar pra vocês como que funciona essa build aqui Que é uma variação simples do set de Hashma Beleza? Bom, praticamente a mesma build que eu utilizo fora da Season, né? A gente vai estar utilizando aqui no Cubo de Kanai o Gancho Sobrio de Helena Que você já conhece aqui no canal Que é pra cada ponto de Essence que a gente tem aumentar em 0.5 o seu dano do personagem Tá? Estou utilizando Coroa de Leoric com Gema Diamante no Helmet Pra poder aumentar um pouquinho aqui a minha questão da Cooldown Reduction Pra gente poder utilizar a Terra dos Mortos mais vezes, beleza? E estou utilizando o Evolve Duelo de Nailud Que é pra poder manter os Esqueletos Magos um pouco mais ativos E ao mesmo tempo se sumorar 2 ao invés de 1, tá? Então, esses são os itens do Cubo de Canal que eu utilizei pra fazer a 70 no Paragon 250 Tá? E de resto, eu estou utilizando aqui o set de Hashma Que ele tá reformulado, ok? Eu tô com 870 mil de dano Tô utilizando Juramento do Viajante com Rosa dos Ventos Com Binho de Foice Craniana de G7, ok? Com o Escudo Tô utilizando aqui a Tadurus do Ceifador E o Anel de Crisbin aqui Pra poder aumentar, causar o triplo de dano nos inimigos Que estão sobre qualquer outro tipo de efeito prejudicial De controle do mapa aí, no caso dos Lacaios, beleza? E o Tchan da Build que vai fazer você aguentar O dano de uma Fenda 70 no Paragon 250 É o Cinto Amarradura de Daintel, tá? Que sempre que você utilizar a skill Decryptar nos inimigos Você vai ganhar uma redução de dano aí Sobre 50% a mais, tá bom? Você ganha 50% a mais de redução de dano Quando o inimigo está sobre o efeito do seu decryptar Então, sempre que você utilizar o decryptar em cima dos inimigos e tudo mais, né? Os inimigos que estiverem dentro dessa área Vão causar 50% de dano a menos em cima do seu personagem Beleza? Bom, galera, seguinte Gema Lendária, eu só tô utilizando aqui a Executor da Build De resto, tô utilizando aqui a Alteração Esotérica também, né? Que eu tava esquecendo que as duas são da Build Estou utilizando aqui uma Facilidade dos Poderosos Que é pra quando eu matar a Elite, tá? Então, no momento, Gema Lendária não vai fazer tanta diferença Se você quer fazer uma Fenda 70 correndo Com o set inicial num Paragon super baixo Se você tá de Necromante Você ainda não conseguiu fazer sua 70 aí Você acabou de pegar nível 70 Foca nessa Build Que ela pode ser tanto uma Build Pra você jogar no Early Game do Necromante Como também você pode utilizar essa Build aqui Pra você fazer uma 75 ou 80 facilmente Tá bom? Então, vamos lá A Build em si, pessoal A gente tá utilizando aqui nas Passivas Servidão Prolongada Que aumenta em 25% a duração do Esqueleto Mago Ok? Vida Nascida na Morte Que sempre a gente utilizar a Terra dos Mortos E utilizar aqui, no caso, o Devorar Ele vai gerar Globo de Vida Porque a gente tá consumindo corpos Então, sempre que a gente consumir um corpo Um cadáver e tudo mais Tem 20% de chance de gerar um Globo de Vida Então, esse Globo de Vida Vai combar com a nossa Atadoura do Ceifador Que sempre que a gente pegar um Globo de Vida e tudo mais A gente vai gerar recurso pro nosso personagem E assim, né? Gerando recurso No caso, é a Essência Você consegue manter os Esqueletos Magos ativos aí Mais tempo Beleza? Cerimônia Final Que é uma Vida Essa pro nosso personagem E Comandante dos Mortos Vivos, né? Que o custo de Essência de Comandar Esqueletos São reduzidos Beleza? Pro fato de eu tô utilizando aqui Comandar Esqueleto Gélido A gente pode tá utilizando esse aqui Caso você queira Você pode tá utilizando aqui A Essência Subjugadora Que eu vou tá utilizando aqui Pra mostrar pra vocês, né? Porque aumenta em 40 pontos de Essência Como a gente tá utilizando o Gancho de Reilena É... Vai dar um danozinho a mais aí Pro nosso personagem Beleza? Bom, Primária A gente tá utilizando Espeto de Ossos Com Impacto Súbito Que é uma runa que vai Estunar os inimigos durante um segundo É... Maldições Decrepitar Contra o Tempo Esse Contra o Tempo Que ele vai reduzir a recarga Das habilidades em 1% Podendo destacar no máximo Até 20% de redução de recarga Em todas as suas habilidades É... Mago Esqueleto com a runa Singularidade Que ele consome toda a sua essência Do personagem Pra gerar um mago Super poderoso Que vai ter o dano aumentado Pra cada ponto de Essência Consumida É... O dano dele é aumentado Em até 3% Pra cada ponto de Essência Consumida Corrigindo aí É... Devorar com Canibalizar Que sempre que você consumir um corpo Você recupera 3% de HP Do seu personagem Terra dos Mortos Com as Terras Congeladas Que é pra você congelar Todos os mobs à sua volta E fazer com que O seu Anel de Crisbin Ative a passiva dele Que vai causar o triplo de dano Em inimigos que estão Sobre efeito Que prejudicam o seu controle E... Por último aqui Mandar Esqueletos com Garras Congelantes Que também é pra combar Como eu disse pra vocês aí Com o Anel de Crisbin Tá? Então seus Esqueletinhos Sempre que você Mandar eles baterem algum mobzinho Eles vão estar congelando esse mob Tranquilo? Então galera Sem mais delongas aqui Agora eu vou estar mostrando Eu já mostrei pra vocês O que eu estou utilizando Tá? Estou usando aqui O Templário Com o favor do encantamento Que o seguidor não morre mais E também O friso de deflexão Tá? Que sempre que ele bloqueia um ataque Que vai fazer com que o inimigo congele Durante 9 segundos Pode variar de 5 segundos Até 1 ponto... De 0.5 segundos Até 1.5 segundos É... Eu estou utilizando ele Porque eu não tenho O... A relíquia da Sibila Que vai... Da Sibila, né? Que vai manter ela Viva pra sempre Tá? Mas o seguidor correto Que você utiliza com o Necromante É a Sibila Beleza? Então agora chega de enrolação Vamos lá pra setentinha E eu vou mostrar pra vocês aqui Que é bem easy piece Você está fazendo ela Com esse personagem Utilizando aqui O decriptar No caso Com a amarradura de Daintel De 250 a 300 A 300 de Paragon E você já fecha Sua setentinha facilmente Tá? Então vamos lá Tá vendo aí Que o dano a gente tem E tá easy piece, né? Então é só você manter O decriptar ativo aí Pessoal Facilmente, tá? Não esquece de mandar ele Tudo mais Manda ele primeiro Antes de você Summonar os esqueletinhos Tá? Usa os comandais Esqueletos depois E tal Bonitinho Tá vendo? É que se você faz Aí setentinha Tranquilamente Bobear até um speedzinho Você consegue fazer No seu personagem Lembre-se de matar Tudo com os bonecos Tá? Porque matar os mobs brancos Nessa Com essa build aqui É essencial Vocês estão vendo aí O dano que a gente tá causando Nos mobizinhos Elite já tá rodando a baiana Sucesso absoluto A gente poderia estar utilizando o simulacro A gente poderia estar utilizando o simulacro pessoal Pra gente poder estar causando um dano violento Certo? Mas é melhor você utilizar isso daqui Tirar o simulacro e tirar o simulacro de início Porque como você não tá com a build fechada Tudo bonitinho É mais vantajoso Pra você estar utilizando assim Tá? Você ganha redução de dano e ao mesmo tempo Você vai limpar a fenda facilmente aí Porque você já tem muita essência pra ver se tu tá utilizando Desculpa Minha voz está um pouco esquisita Galera e tudo mais Mas é porque Eu tô meio gripado Eu tô achando Eu tô achando que eu tô ficando gripado E pessoal Esse vídeo aqui é um vídeo curto Tá? É só pra mostrar pra vocês Uma variação de build Que dá pra você fechar setentinha Sem muita dificuldade Basta você pegar as manhas Com o personagem e tudo mais Pra você dropar os primevos Beleza? Bom Isso aqui Quem ainda tá jogando com outros personagens E ainda não fez a fenda também E Tá querendo fazer setentinha Pra você sumonar os negócios Essa aí é a jogada Tá? Eu tô esquecendo de De sumonar aqui Os esqueletos magos A gente vai morrer Morri Olha, quase Ai meu Deus Morri Terra dos mortos tá aqui A gente já vai Conseguir Ativar ela E vai dar bom Oh my God Oh my God Tem esse pequeno defeito Cara Tem esse pequeno defeitinho Eu saco Eu odeio quando isso acontece Mano Tem hora Que essa Benedita Da minha maldição Não funciona É um porre Morri A gente vai morrer de novo Mas não se preocupe Pessoal A gente tá fazendo uma setentinha Com o Paragom Baixo Tá? Morremos Fiquei preso Puta que pariu Véi Mano Eu tô com sono Na verdade Tem isso Tem isso Também Morre Elite Morre Elite Vai Morreu Essa birosca Véi Bora Puta que me pariu Galera Me desculpa Eu tomei sono lento Aqui Vai Vamos acordar Mano Imp Vamos lá Eu tô esquecendo Até de sumonar Os maguinhos Cara Mas dá pra fazer Sossegado Galera Dá pra você Dá pra você Fazer a fenda Tranquilo Com essa build Aqui Eu que tô morrendo De burro Como eu adoro Pegar Caminho errado Nisso aqui Vai Vai ser fora Ah Fala sério O bicho me puxou Lá pro meio deles Mano Uff Vila Rapariga Somme da minha frente Também Lazarento Nossa Eu odeio Quando isso acontece Cara Ah Condutor GG Galera GG Setentinha Nossa Tá na Tá no papo Só Só lembra Esse pessoal De utilizar o decriptar Tem hora que eu tô usando Aqui Eu tô esquecendo De usar Aqui Mas é porque Eu tô morgando Mas foi essa Variaçãozinha Que eu fiz Na build Pessoal É Eu fiz Essa variação Pra poder Fechar 70 Mas na temporada Agora Pessoal Vou tá focando Na build De Trollgo Tá Só pra deixar Vocês avisados Aí É Elite Sumiu Sumando Aqui Que ele Marotinha Terra dos Mortos Mortos Aqui Tá Manda Manda Nossos Esqueletos Aqui Aniquila Tudo Vai Chegando Tenta 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 Sempre Manter Os Quatro Magos Ativados Ali Tá Você Ganha Bonificação De 2500 500% Por Há 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 Pessoal, o seguinte Eu tô pensando em trazer o cruzado pra temporada Se vocês estiverem assistindo o vídeo Chegou até aqui, comentem aí embaixo Se vocês apoiariam eu trazer o cruzado Com outras builds pra cá Nessa temporada, se vocês falarem que sim Eu trago o cruzado, mas se vocês quiserem Outra classe, comenta aí Que a classe que tiver mais Comentário de indicação, eu vou trazer Beleza, eu vou tentar trazer pelo menos Duas classes por temporada pra gente poder manter Atualizado a lista de builds aí Begou justo um pylon de força Com a antena dos mortos ativada Aí eu fui cavalo, né Bom, galera, vocês viram, né Eu tava morrendo de burrinho Literalmente desmazelado Que eu tava sendo GG boys Bom, galera, tá na mão Espero que vocês tenham gostado aí Dessa pequena demonstração Beleza Lembrando que dá pra vocês fazer até 75 Aí com a build 80 Se tudo ocorrer bem Tá É questão de você Só fazer as coisas certinhas Eu tava meio que Desmazelando ali Então Por isso que as coisas Tavam desandando um pouquinho Beleza Então, galera Mano, eu ia ficando por aqui Desculpa aí por esse arroto Puta que pariu, velho Tô com problema de estômago Tô achando Mas é isso aí Bom, pessoal Um grande abraço pra vocês Não esquece de deixar aquele Se like maroto no vídeo Se você gostou, beleza Se inscreve no canal E a gente se vê Num próximo vídeo Ou numa próxima live Durante essa semana Tranquilo Um grande abraço, pessoal Até mais Valeu Falou, tchau, tchau E fui Bom, agora eu vou Em busca da nossa queridinha Build de Trollgo Vamos deixar ela forte aqui No canal Bora lá Tchau